Eu tenho uma vizinha Então ele segue viagem Logo mais o gavião passa E não tem nada na garagem O pano na janela Avisando tudo bem Pode chegar Não tem ninguém Ele viajou Vem que tem Apesar de tudo isso Pus arqueio e malandrão Já tem suas paradas Certa onde tem Bicho bom Até aí Tá tudo bem Um não sabe do outro E por trás tem Mas é o seguinte Dá por empate Dá dois a dois No arremate Eu tenho uma vizinha O marido dela é pus arqueiro Viaja toda semana E fica fora o mês inteiro Quando chega segunda-feira Então ele segue viagem Logo mais o gavião passa E não tem nada na garagem O pano na janela Avisando tudo bem Pode chegar Não tem ninguém Ele viajou Pelo amor Vem que tem Vem que tem Vem que tem Bem que bem, bem que bem, bem que bem, bem que bem